É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok A unha tá ok, brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter